A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A todos os irmãos e irmãs, um bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. E você que está agora ao vivo, quero desejar a todos um bom dia. Temos aí a Márcia, Sá, o Carlos Crispiano, Robert Valneto, Lu Vieira também, Cleusa Gomes e outras pessoas que vão chegando, também à medida que as notificações vão chegando a elas. É importante sempre lembrarmos de você dar o seu like no vídeo, compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito no canal, tá bom? E se você quiser também dar o apoio ao canal, você pode fazê-lo através do Superchat, tá certo? Bom, eu queria meditar com vocês a respeito de 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3. Você sabe, e isso é nítido, que o sistema religioso, os cães fugulosos, aqueles líderes religiosos que querem escravizar as pessoas, querem arrancar o dinheiro das pessoas, eles trabalham manipulando as escrituras, a Bíblia, eles deturpam os versículos, eles interpretam de uma forma errônea os versículos e, na maioria das vezes, eles não querem que as pessoas conheçam a verdade, porque é como o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta as pessoas é conhecer a verdade, mas eles não querem que as pessoas conheçam a verdade. Porque eles querem as pessoas dentro do sistema religioso, para escravizá-las. Porque aí, escravizando essas pessoas, eles têm mão de obra gratuita, porque as pessoas pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a eles, eles se enriquecem, porque eles arrancam o dinheiro das pessoas, tudo isso eles fazem, tudo isso eles fazem. E ainda mais, eles têm nas eleições já aquele curral eleitoral. É isso que acontece. Então, nós vamos desmistificar algumas coisas, através desse vídeo, lendo este capítulo de 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 3, em diante. O capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da lei e a graça. O assunto aqui é esse, lei e graça. O Ministério da Antiga Aliança e o Ministério da Nova Aliança. Esse é o assunto. Então, eu vou ler para você e, se você quiser acompanhar, diz assim, Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Você veja que, até mesmo dentro de um sistema religioso, existe carta de recomendação, existe carteirinha de membro, existe ficha de membro. Eles fazem tudo isso para ter todos os dados das pessoas, justamente para eles terem o controle da vida da pessoa, onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, quanto que a pessoa ganha, qual é a profissão dela, se ela estudou, se ela não estudou. Existem até fichas, e dentro da instituição, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, tenho que citar isso, aonde as obreiras ou as mulheres têm que dizer, se já tiveram relações sexuais com homens, com outros homens, com mulheres, até isso, eles pedem das pessoas. Bom, o apóstolo Paulo continua. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então você observa aqui que o apóstolo Paulo, ele está fazendo um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Esse é o assunto. O versículo 4 diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então veja bem, nós vivemos nessa nova aliança. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós não vivemos debaixo do ministério de Moisés. Nós vivemos debaixo, sim, do ministério de Cristo, da graça. e é isso que eles não querem que vocês entendam, que as pessoas entendam. Porque enquanto a pessoa, ela acredita que ela ainda vive debaixo da lei, então ela certamente será escravizada por esses cães gulosos. Veja o que Paulo diz no versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui nós queremos fazer já uma desmitificação, desmitificar esse versículo. Porque o que que os líderes religiosos eles dizem? Que a letra mata e a letra que eles interpretam o seguinte, que se você estudar a Bíblia, que se você ler a Bíblia, que se você buscar muito conhecimento, isso vai lhe matar espiritualmente. Porque você não precisa de conhecimento. Então eles deturpam, porque a letra que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é a lei. Aquela letra que ele se refere é a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. É isso. Não tem nada a ver com conhecimento bíblico, com estudar a Bíblia. Mas por que eles não querem que você estude a Bíblia? Por que eles não querem que você leia a Bíblia? porque eles querem que você continue com o véu no seu coração, que você não descubra a verdade, que você descobrindo a verdade você não vai ser mais dizimista, você não vai fazer mais sacrifícios, você não vai ficar mais debaixo de uma autoridade eclesiástica, porque hoje você não precisa mais disso. Você não precisa, não existe hoje um Moisés que seja o intermediário entre você e Deus. Não, nenhum bispo, nem pastor, ninguém. Ninguém tem mais um são do que o outro. Todos nós somos iguais na nova aliança, todos nós temos acesso direto a Deus na nova aliança. Você não precisa, por exemplo, entregar o seu dízimo a uma instituição religiosa, você não precisa para fazer obra social, por exemplo, entregar o seu dinheiro, o seu alimento a uma instituição religiosa, você pode fazer isso diretamente ao seu próximo, ao seu semelhante, mas é claro que se você conhecer a verdade, você vai deixar de servi-los, então eles não querem que você conheça, então eles dizem que a letra mata, ou seja, eles dizem que você não tem que conhecer a Bíblia, mas o apóstolo Paulo não está falando disso, vamos continuar aqui com o versículo 7, e se o ministério da morte, ele chama a lei de Moisés do ministério da morte, porque a lei condenava, a lei matava, era isso que a lei fazia, então ele diz, se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque quando Moisés ia falar com Deus, então o rosto de Moisés brilhava, e ele voltava com o rosto brilhando, e aquele brilho ali representava justamente a glória daquela antiga aliança, só que aquele brilho não permanecia, ele ia se desvanecendo, ele ia diminuindo, ele ia desaparecendo, porque era algo momentâneo, representando justamente que a lei era momentânea, era transitória, ela iria passar, então o que que Moisés fazia de uma forma astuta, Moisés para que o povo não pudesse perceber que o brilho estava acabando, que o brilho estava se desvanecendo, Moisés cobria um rosto com o véu, para que os filhos de Israel continuassem pensando que o rosto dele continuava brilhando, mas não, o rosto dele não ficava brilhando de uma forma perpétua, era momentâneo, assim como a lei também era momentânea, ela iria passar, o fim da lei é Cristo, então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, preste bem atenção, então ele diz, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, falando aqui da graça, do ministério de Cristo, porque se o ministério da condenação foi glória, então você veja que a lei, Moisés quando desceu do Monte Sinai com a lei, e essa lei, esse ministério que tinha uma glória, mas era uma glória passageira que Paulo se refere, e Paulo chama esse ministério da lei, o ministério de Moisés, ministério da condenação, ministério da morte, ele chama esse ministério assim, então, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobre excelente glória, porquê? Se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, o que é permanente é a graça de Cristo, o ministério de Cristo, esse ministério que nós estamos debaixo dele, ministério de Cristo, não precisamos mais de templos, não precisamos mais de dardíssimo, não precisamos mais de líderes religiosos, não precisamos mais de sacrifícios, tudo isso eles não querem que você conheça, que você tenha um entendimento disso, então, o que eles fazem? Eles fazem como Moisés, olha só, tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, então, sabemos que Moisés foi um homem de Deus, sabemos que Moisés foi usado por Deus, mas aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma crítica a Moisés, porque o que que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que que nós aprendemos no sistema religioso, o que que ensinaram para a gente, que quando Moisés colocava o véu no rosto, era para que os filhos de Israel não olhassem a glória, porque o rosto dele resplandecia, e eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, era isso que nós pensávamos, porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o contrário, e se nós lermos lá em Eze, nós vamos ver que é exatamente isso, o que Moisés fazia, Moisés, o rosto dele estava brilhando, mas quando ele percebia que o brilho estava acabando, ele colocava o véu, para que os filhos de Israel pensassem que o brilho continuava, mas aquele brilho era apenas momentâneo, Moisés usava de astúcia, e é exatamente isso que os líderes religiosos hoje, eles fazem, eles se vestem de uma capa religiosa, você veja no caso da instituição Igreja Universal do Rio de Deus, a qual eu participei durante mais de 30 anos, então você vê que o bispo Macedo construiu o templo de Salomão, tudo da lei, templo esse que o próprio Senhor Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, agora eles estão tirando o nome de Jesus dos letreiros dos tempos e colocando santidade ao Senhor e colocando a aliança, a arca da aliança, eles se vestem agora de judeus, você veja que as campanhas que eles fazem são baseadas no Antigo Testamento, são baseadas na lei, eles não pregam essas coisas, eles não pregam, porque eles sabem que se pregarem essas coisas, eles vão estar indo contra eles mesmos, e os olhos das pessoas serão abertos, então, o versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, então, Cristo removeu tudo isso, essa necessidade de você ter um intermediador ou intermediário, essa necessidade de você frequentar um templo, essa necessidade de você de servir, como eles falam, você tem que ganhar almas, como ganhar almas? Como ganhar almas? Se, na verdade, eles convidam as pessoas para dentro de uma instituição, e como ganhar almas? Como que você ganha uma alma? Quem ganha alma é Cristo, foi ele que ganhou, foi ele que conquistou na cruz do Calvário, quando se entregou por mim, por você, por todos nós, mas até hoje, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, você veja que o véu está até hoje no coração deles, porque eles só leem Moisés. Veja que as campanhas são baseadas em cima da antiga aliança, do antigo testamento. Vejam que as campanhas são baseadas em cima de quem? De Moisés, de Abraão, Gideão, Elias, não é isso? São baseadas em cima desses homens que viveram debaixo de uma antiga aliança. eles não pregam as cartas de Paulo. Por quê? Porque a Paulo foi revelado o ministério da justiça, da graça, do favor e merecido, onde você não precisa seguir esses ritos todos que eles fazem dentro das instituições. Vamos terminar aqui. Quando, versículo 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando algum deles se converte, o véu é retirado. Isso que aconteceu comigo. O véu foi retirado. onde eu não tenho necessidade de um templo, de ir ao templo, a necessidade de ter aqueles ritos, de unção disso, unção daquilo, cheios de objetos dentro de casa. Não há essa necessidade. Ora, o Senhor é o Espírito e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, a liberdade que eles não querem que você tenha, eles querem você, três, quatro, cinco vezes por semana dentro daquele templo. Porque você lá dentro do templo representa dinheiro para eles, representa poder para eles, eles vão chegar para os políticos e dizer, está vendo? Olha só, nós temos mil pessoas, mil pessoas são mil votos. Eles têm no grupo jovem, no grupo de evangelização, no grupo Caleb, no grupo Débora, no God São grupos são grupos para que? Para controlar as pessoas, para dominar as pessoas, para escravizar as pessoas. No fundo, no fundo, eles não querem que as pessoas tenham liberdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, então, aí há liberdade. e todos nós com o rosto desbendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, você é a imagem de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. e somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não vivemos debaixo da lei. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas coisas Deus tem nos mostrado. O véu foi retirado. E nós vamos passando isso para vocês. Porque os líderes religiosos não vão falar isso para vocês. Eles querem vocês escravizados às religiões, aos templos. É isso que eles querem. Quero desejar a todos vocês uma excelente semana para todos vocês. E não se preocupe com aquelas pessoas que entram e fazem comentários negativos. Enfim, deixe elas porque uma hora o véu vai ser retirado. O véu vai ser retirado. Quem diria que isso iria acontecer comigo? Que iria acontecer com você? Quantas vezes defendemos com unhas e dentes esse sistema religioso, esses cães gulosos? Quantas vezes fizemos isso? Quem diria que um dia estaríamos falando o que falamos hoje? Não se preocupe. Não se preocupe. porque quando um deles se converte, o véu é removido. O véu lhe é retirado. Um forte abraço a todos. Quero desejar um abraço. Faria Júnior, de Deus, também a Adriana, Elvira, tem também a Francisca, Iva e todos que estão participando. Tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. Lembrando que as denúncias elas continuarão. Vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Tchau.